Fala galerinha, show do canal Biofortes! Eu sou o professor Antenor e hoje iremos falar sobre células-tronco. Se liga aí que a nossa aula é show! A primeira coisa sobre células-tronco, pessoal, é saber o que são células-tronco. Quais são as condições necessárias para que uma célula seja classificada como célula-tronco. Se liga aí, células-tronco são aquelas com capacidade de diferenciação. Como assim, professor? São células ainda indiferenciadas, que ainda não têm uma forma definitiva e que elas podem se converter em outros tipos celulares. Por exemplo, uma célula-tronco poderá originar o neurônio, uma célula muscular, uma célula epitelial, ok? Além disso, elas também têm que conservar a capacidade de autorenovação, a capacidade de divisão ali, por exemplo, por mitose. Elas têm que ter a capacidade de se multiplicarem. Então vamos lá? Propriedades necessárias para que uma célula seja enquadrada no conceito de célula-tronco. Ela tem que ser indiferenciada, podendo se transformar em outros tipos celulares. E segundo, ela tem que sofrer divisões celulares. Ela tem que ser capaz de se multiplicar formando outras células-tronco, tudo bem? Então vamos lá. Vamos aqui para uma questão que foi cobrada em vestibular. Olha só. Na década de 90, células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas por criopreservação, ou seja, no frio. Uma vez que apresentavam alto potencial terapêutico, ou seja, potencial para curar certas doenças, em consequência de suas características peculiares. Aí a pergunta é a seguinte, o poder terapêutico, ou seja, o poder de cura dessas células-tronco baseia-se em sua capacidade de multiplicação lenta? Não. Não tem essa questão de multiplicação lenta. Comunicação entre as células? Pessoal, praticamente todas as células comunicam entre si. Através do glicocálix, através de substâncias químicas sinalizadoras. Aqui, adesão a diferentes tecidos. Também não. Diferenciação em células especializadas. Então a resposta correta é a letra B. Professor, o que é essa diferenciação em células especializadas? É que uma célula-tronco, ela não é especializada. Ela não é diferenciada e ela pode se transformar em outros tipos de celulares que são especializados. Por exemplo, uma célula-tronco pode se transformar num neurônio que é especializado na condução do impulso nervoso. Belezinha, galera? Quero te pedir, se estiver gostando da nossa aula, que deixe aí o seu like. E aproveite para se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novas notificações aqui dos vídeos, ok? O que é essa questão da diferenciação celular? Vocês já perceberam que no início da nossa vida, nós éramos formados por apenas uma única célula. E aí essa célula passou a formar o nosso corpo, ela foi se dividindo, formando o nosso corpo e hoje nós temos trilhões de células. Como é que é possível uma célula que tenha o mesmo material genético, né? Um material genético e ela formar células com formatos diferentes. Por quê? Por exemplo, o neurônio tem o mesmo material genético de uma célula muscular e de uma célula epitelial e de um hepatócito. Mas por que eles são diferentes? Graças à diferenciação celular. Que é um processo em que ativa e inativa genes. Quando o gene está ativo, pessoal, ele irá produzir RNA mensageiro, que irá produzir uma proteína expressando aí a característica em você. Então nós falamos que aquele gene está sofrendo uma expressão gênica. Quando ele está inativo, ele não produz o RNA para poder expressar uma característica diretamente, ok? Então vamos lá. Por exemplo, você tem aqui células-tronco. Aí ela se diferenciou em neurônios, células cardíacas, células musculares, células gástricas e aqui células dos hepatócitos, que vão formar os órgãos. Agora o que é possível? Ou seja, todas as células desses órgãos, como vieram da mesma célula-tronco, eles têm o mesmo DNA. Eles têm a mesma característica genética. Mas por que eles são diferentes? graças, como eu te falei, a ativação e a inativação dos genes, tá bom? Ativação e inativação dos genes, que é o que nós chamamos de diferenciação celular. Então vamos fazer uma questão que mostra isso. Vamos lá. Já faz muito tempo que as pessoas recebem notícias dos benefícios das células-tronco, do seu potencial de se diferenciar em outros tipos celulares. Aí ele pergunta aqui, em relação a essas células, uma das características que faz dela ser classificada como células-tronco é, vai lá, a presença de ribossomos? Não, porque as células praticamente todas têm ribossomos, com algumas exceções. A presença de mitocôndrias, mitocôndrias é para a respiração celular. A sua relativa inativação gênica, agora sim. Por quê? Se os seus genes estão inativos, é porque ela está indiferenciada. Ela não se converteu em um tipo de célula especializada. Ok? Então, célula-tronco, ela tem que ser indiferenciada, porque os seus genes estão inativos. Quando ela faz o processo de diferenciação celular, os genes se tornam ativos e dessa forma ela produz a célula especializada. Classificação das células-tronco. Pessoal, nós costumamos classificar as células-tronco em quatro tipos de acordo com a capacidade de diferenciação delas. Quais são os quatro tipos? As células-tronco totipotentes, que são aquelas células-tronco embrionárias, ou seja, encontradas em embriões, desde a primeira célula do embrião, que é o ovo-zigoto, até a fase de mórula. O embrião, ele se divide em células chamadas de blastômeros. Esses blastômeros vão se dividindo até formar uma bola maciça, chamada de mórula, com cerca de 16 a 32 células. Então, células totipotentes somente na fase embrionária, tá bom? Essas células originam todos os tipos celulares. Uma única célula dessa é capaz de formar o indivíduo como um todo. E também formam os anexos embrionários. A placenta, o cordão umbilical, o âmone, o córeo, o alantóide, o saco vitelínico. Atenção! Então, para os vestibulares, anexos embrionários, pessoal, também são chamados de tecidos ou de folhetos extraembrionários, tá bom? Que são aqueles que não vão formar o embrião propriamente dito. Então, olha só. Células totipotentes são encontradas até a fase de mórula. Lembre-se de embriologia. A mórula vai se dividindo até formar uma estrutura chamada de blástula, que na nossa espécie é chamada de blastocisto. Quando eu tiro células da blástula, pessoal, eu tenho células que não são mais totipotentes. São células pluripotentes. Por quê? Porque elas originam todas as células de um indivíduo, neurônio, tecido muscular, cardíaco. Todas as células de um indivíduo, mas não formam os tecidos extraembrionários. Ou seja, não formam aí os folhetos embrionários, como por exemplo a placenta e o cordão umbilical. São encontrados, como eu falei, na fase de blastos, ou seja, no nosso blastocisto. Já as células chamadas de multipotentes, pessoal, elas são encontradas tanto em embriões como também em células de indivíduos adultos, no corpo de pessoas adultas. Essas células originam vários tipos celulares de um mesmo tecido. Por exemplo, uma célula tronco multipotente pode originar vários tipos celulares do tecido sanguíneo. Vários tipos celulares do tecido conjuntivo, como por exemplo a medula óssea vermelha. Origina plaquetas, hemácias e glóbulos brancos. Ou seja, origina estruturas, células do tecido sanguíneo. Mas a medula óssea vermelha não forma um outro tipo celular. Não forma, por exemplo, células musculares, células nervosas, células epiteliais. Formam vários tipos de células, mas de um mesmo tecido. A mesma coisa das células mesenquimatosas indiferenciadas, que são capazes de formar vários tipos celulares do tecido conjuntivo. Tecido ósseo, por exemplo, que é conjuntivo, cartilaginoso, propriamente dito. Então ela forma sim vários tipos celulares, mas só do tecido conjuntivo. Não forma todos os tipos de células humanas. Já as células unipotentes, o nome já diz, pessoal, são aquelas células que formam um único tipo de célula. Elas são capazes de se diferenciar sim, mas em um único tipo de células. Por exemplo, os hepatócitos, que formam só células ali do fígado. As células epiteliais só formam células epiteliais. Então células tronco epiteliais só se diferenciam em células da epiderme. Células, por exemplo, do tecido gástrico, do revestimento do estômago. Ou seja, de tecido epitelial. Beleza? Vamos fazer uma questão para fixar esse conteúdo. As células tronco podem ser classificadas em diferentes tipos de acordo com sua capacidade de diferenciação. As células tronco totipotentes são, vamos lá, letra A, que possui capacidade de gerar todos os tipos celulares. Sim, com exceção dos tecidos extraembrionários. Pessoal, quem é que não consegue formar os tecidos extraembrionários? É justamente as células pluripotentes. Eu estou falando de células totipotentes, até a fase de mórula. Letra B, que possui capacidade de dar origem a todos os tipos celulares. Inclusive tecidos embrionários e extraembrionários, que são os anexos embrionários. Cordão umbilical, placenta, o córeo, o alantode e aí se vai. Beleza? Então resposta correta nessa questão é a letra B de canal Biofortes. Deixe aí o seu like. Então vamos lá. Terapia com células tronco. Ou seja, a cura de doenças com o uso de células tronco. Então vamos lá. Existem aqui três tipos de terapia envolvendo células tronco. Células tronco embrionárias. Aqui no Brasil, autorizar já há muito tempo o uso de células tronco de embriões, de clínica de inseminação artificial para terapia em pessoas. Por exemplo, uma mulher foi lá numa clínica de inseminação, produziu dez embriões, mas só usou dois. Então ela pode doar aqueles oito embriões que ela não utilizou para pesquisas com células tronco embrionárias, para tentar ali achar a cura para problemas das pessoas. Por exemplo, regenerar o coração de pessoas, regenerar o fígado, regenerar a medula O, a medula espinhal, para fazer com que a pessoa volte a andar. Por exemplo, você pega o embrião, lá na fase de blástula, na fase de blástula ou na fase de mórula. Ah, por falar nisso pessoal, se tiver uma questão de vestibular falando sobre células tronco e perguntarem para vocês, qual é a melhor etapa para remover células tronco de embriões? Sempre vai ser a etapa mais primitiva, a mais indiferenciada, a mais no início. Por exemplo, se tiver mórula e blástula, é mórula. Se tiver blástula e gástula, é a blástula, porque a sequência embrionária, se você lembra, tem até um vídeo aqui no nosso canal falando sobre o desenvolvimento embrionário geral. Muito bom vídeo, vão lá, confiram. Qual é a sequência do desenvolvimento? Mórula, blástula, gástula e depois vem a neurula. Então eu pego primeiro na mórula, se não tiver a mórula eu pego na blástula, se não tiver eu pego a gástula e assim se vai, ok? Então eu vou pegar aqui células tronco do embrião, essas células tronco eu posso induzir a diferenciação delas em células do intestino, células do fígado, do coração, neurônios, células do sangue, células musculares. E aí eu posso usar essas células para tratar pessoas, ok? Beleza, pessoal? Então vamos lá, quais são os problemas dessa técnica aqui? Primeiro problema é a religião. Para a religião, quando ocorre a fecundação, já é um ser vivo, já é um ser humano. Então você estaria, esse embrião ali vai morrer, geralmente, então você estaria descartando uma vida em prol de outra. E isso para a religião não é permitido, seja qual for a religião. Outro problema é a bioética, e se é correto ou não é, do ponto de vista biótico. Quais são as implicações do uso de células tronco em pessoas, em animais? Então tem a questão das discussões da bioética. E o outro é a questão da rejeição, porque tu está pegando o embrião, células tronco de um embrião, que não é teu, não é o teu material genético. Então você pode ter a questão da rejeição. Daí a questão de células tronco embrionárias não ter um uso bem abrangente pela questão da rejeição. Aí o que fizeram, pessoal? Desenvolveram uma nova técnica, que é a técnica de células tronco também embrionárias, porém fazendo a clonagem terapêutica. Professor, o que é isso? Eu vou produzir um clone meu, eu tiro uma célula adulta minha, por exemplo, uma célula da epiderme, tiro o núcleo dela e coloco dentro de um ovócito anucleado, um ovócito humano anucleado, sem o núcleo. Aí eu coloco o meu núcleo dentro do ovócito. Quando eu faço isso, aquela célula com o núcleo meu e o citoplasma do ovócito passa a se dividir e formar células tronco de um embrião. Ela vai se dividir em mórula e depois em blástula. Eu consigo fazer isso em laboratório. Aí o que acontece? Se eu pegar esse embrião e implantar na barriga de uma pessoa, eu estarei fazendo a clonagem reprodutiva. Eu estarei formando um clone meu que irá nascer. E isso, entre os seres humanos, até o momento, nunca foi feito. Agora, se eu pegar aquele embrião em laboratório apenas para tirar células tronco dele para me tratar, aí eu não fiz a reprodução produzindo outro ser humano. Não nasceu. Eu só tirei células tronco dele. É a clonagem terapêutica. Assim, olha só. Eu pego uma célula minha, cadê? Está aqui, uma célula adulta minha, tiro só o núcleo, pego o óvulo, tiro o núcleo do óvulo e coloco o núcleo da minha célula dentro do citoplasma do óvulo. Pronto. Aí vai se dividir, formando aí o embrião na fase de mórula até a fase de blástula. Isso fora do corpo. Isso in vitro, em laboratório. Tá bom? Ô, quais são os problemas? Religião, novamente. Você está produzindo o embrião, produzindo o ser vivo. E a questão também da bioética. Agora, qual é a vantagem da clonagem terapêutica em relação às células-tronco de outros embriões, sem ser o seu próprio embrião? A vantagem é que não tem rejeição. Sem rejeição. Por que, professor? Porque é um embrião seu, é um clone seu. Ele vai ter o mesmo material genético. Ok? Mas a técnica mais utilizada recentemente é aquela que veio para superar as questões da bioética e também, em grande parte, não superou toda a bioética, mas as questões religiosas foram as células IPS. Porque nas etapas anteriores você produz um embrião. E esse embrião, geralmente, quando eu tiro as células dele, ele morre. Tá bom? Aqui, pessoal, nas células IPS, é o seguinte. O que significa IPS? Células pluripotentes induzidas. Lembra que uma célula pluripotente é aquela célula que tem a capacidade de produzir qualquer tipo de célula, menos dos anexos embrionários. Então, lembre-se, qualquer célula minha tem o mesmo material genético, exceto os gametes que só tem a metade do material genético. Então, eu posso fazer com que uma célula minha diferenciada, especializada, ela volte ao período embrionário na fase de pluripotência. Ou seja, com que ela se der diferencie. Eu vou pegar os genes dela que estão ativados e vou inativá-los. Como? Descobriram que tem quatro genes que, quando inseridos na célula, fazem esse trabalho. Der diferenciam a célula. Fazem com que ela volte ao estágio primitivo, ao estágio pluripotente. Então, eu pego esses vírus, coloco, aliás, esses quatro genes, coloco em vírus, e esses vírus eu implanto nas células. Aí, esses vírus vão levar esses genes para a célula, para o núcleo da célula. E esses quatro genes lá irão se expressar, fazendo com que a célula se der diferencie e volte ao estágio embrionário. É mais ou menos assim, ó. Eu pego aqui a pessoa, tiro uma célula somática dela, que é aquela célula que não produz gameta, aquela célula diploide, coloco aqui os fatores de Iamanaka, que foi o cara que desenvolveu essa técnica, que são os quatro genes, são os fatores de reprogramação. Aí, ó, eu aplico nessas células aqui e elas voltam ao estágio embrionário. Elas viram células-troco pluripotentes, mas eu não produzi o embrião. Aí não é o embrião. Elas só têm a capacidade de uma mesma célula embrionária, mas não é o embrião. Então, aqui não tem questão de religião, porque eu não estou produzindo um ser vivo. Tá bom? Então, essas células IPS, pessoal, eu posso fazer com que elas se diferenciem na célula que eu quiser. Célula nervosa, muscular, epitelial. Por exemplo, o cara teve um infarto, teve uma parte do coração que foi lesionada. Eu posso aplicar uma célula IPS, fazendo com que ela se diferencie em célula cardíaca. E aí o coração se regenera e ele fica 100% novamente. Tá bom? O problema dessa técnica aí, pessoal, é controlar essa multiplicação dessas células. E também a indução dessa célula no tipo que eu quero. Ou seja, fazer com que ela se diferencie no tipo celular que eu quero. E fazer também com que ela, ao se diferenciar e regenerar aquele tecido, com que ela pare de se multiplicar. Se não vira um tumor, se não vira ali, por exemplo, um câncer, vamos supor. Ok? Então, pessoal, se vocês gostaram da nossa aula sobre células de troco, deixe aí o seu like. Um forte abraço a todos. Um beijão e se liga aí que a nossa aula é show! Valeu, galerinha!